E aí galera, dia de jogar na máquina, Shopping Contax, peguei uns ursos ali já, claro, mas não poderia te pegar a novidade BR Machine pra vocês, ou seja, eu tô jogando aqui na máquina, me deparei com um eletrônico ali ó, não dá pra ver, mas é um eletrônico dos novos, e eu vou ter que, claro, olha lá, um cachorrinho, claro, vou ter que pegar ele, como não tá na trava, tem umas pelucas aqui ó, poderia pegar qualquer um ó, Só que ali não tá na trava, rapaziada, então eu não vou jogar naquele cachorro, vou esperar travar, ó, travou, travou nessa jogada, e eu vou pegar aquele eletrônico pra mostrar pra vocês, como a gente sempre faz, né, pegar ele, porque novidade, o canal não pode deixar de pegar, galera, falou que é eletrônico, não pode deixar de capturar Tá, é um lugar mais difícil ali, né, atrás da outra pelúcia, complicou um pouco o trabalho, mas vamos lá, vamos em busca Ó, ele vindo aí ó, tá garantido, vou pegar aqui, pra mostrar pra vocês, é um cachorro eletrônico, né, olha, da BR Machine, né, tá aí Aí ó, cachorrinho eletrônico, que contém aqui, eu já peguei no outro vídeo, mostrei pra vocês um rosa, né, parece que é uma coleçãozinha, né, tem aqui lugar de pupilha, correto? Então, vamos lá, então tá garantido o eletrônico, tem um troco aqui, talvez a gente chama mais algum urso aqui, né Olha, vou ter que pôr uma trocada aqui, pega esse urso aí também, pode deixar aí pra trás, né Novidade, BR Machine, canal, pegadores de pelúcia, não deixa de pegar, ó, vá, pô, tem mais um aí Ai, quase Ei, Lelê Galera, foi muito rápida a captura, peço desculpa a vocês aí, né Os vídeos tá, ai, nossa, veio quase, vou até pôr mais cincão aqui pra ver se chama Peço desculpa, o vídeo tá sendo longo, galera, longo não, curto, né É porque a gente tá pra captura rápida, né, tem lugar aí que os caras sofrem pra capturar um urso, dependendo do modelo, né E às vezes a gente acha que é muito difícil e acaba sendo fácil Então não é um atrativo pro canal, no sentido de dificuldade, grau de dificuldade, tá, que eu tô querendo dizer Mas ali tem uma pelúcia que tem um grau de dificuldade enorme E eu, é um desafio ótimo pro pegador de pelúcia Que é aquele, aquela pelúcia, a gente já pegamos duas dela Mas é uma pelúcia linda e eu vou querer registrar pra vocês A captura dela, beleza? Beleza? Enfim, eu vou ali sacar um valor E no próximo vídeo eu vou meter a cara nessa pelúcia aí Beleza? No dia das mães Valeu, se gostou deixa o like aí, se inscreva É um vídeo curto dessa vez Mas infelizmente meu dinheiro acabou aqui, eu vou ter que ir no caixa sacar E peço paciência pra vocês aí, deixa o like se gostou, tá E pra mais vídeo igual esse aí, vamos que vamos, hein